Fala Jesus querido, Fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, Fica ao pé de mim, Meu coração aberto está, Pra Tua voz ouvir, Enche-me de louvores, E gozo pra Te servir, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Para Teus filhos fala, E no caminho bom, Pela bondade os guia, A pedir o santo dom, Quererão consagrar-se, Para suas vidas dar, Obedecendo a Cristo, E com fervor o amar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, E a Tua santa greia, Deixa-me gloriar-te, Quero a Ti louvar, Cantar alegremente, E sempre te honrar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre Te e de bom, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Deus prometeu com certeza, Chuvas de graça mandar, Deus prometeu com certeza, Chuvas de graça mandar, São sem par, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido, O Santo Consolador, Cristo nos tem concedido, O Santo Consolador, De plena paz nos enchido, Para o reinado do amor, Chuvas de graça, Chuvas pedimos Senhor, Manda-nos chuvas constantes, Chuvas do Consolador, Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Vaze os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Plena paz e santo gozo Tenho em Ti, ó meu Jesus Pois eu criei em Tua morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois Sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao Seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma Rei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Rei Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvor Eu te louvo Eu te louvo Oh, Jesus meu Salvador Dá-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor E merece o louvor Temos glória ao seu nome Ao Cordeiro, ao Cordeiro Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Oh, Jesus meu Salvador Dá-lhe glória ao Cordeiro, ó remidos Pois seu sangue Que limpa o pecador Temos glória ao Cordeiro, ó remidos Temos nós ao Santo Espírito Mil louvor Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias, Ele, Ele é bom Eu te louvo Eu te louvo Oh, Jesus meu Salvador Dá-lhe glória ao Cordeiro, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, dá-lhe ao Santo Espírito Glória, glória ao Cordeiro Ao Cordeiro, ó remidos Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Oh, Jesus meu Salvador Dá-lhe glória, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Além do céu azul Foi Jesus preparar Um lar pra dar a quem A vitória alcançar Por Ele consegui A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por Ele livre estou Seguindo a Ele vou Até Seu rosto ver Além Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por Ele livre estou Seguindo a Ele vou Até Seu rosto ver Além Além Meu Brasil Nação gigante e muito sublime Creio ver Muito breve Bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimida aos pés de Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar Tevelar 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 a escuridão Minha alma anseia Do Teu meio O Evangelho O Evangelho Prega a paz Espalhando Livros Santos A mão cheia A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho O Evangelho de Jesus Te quer salvar Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias Que oferece O mundo vil Da que eu possa ver Fungindo de beleza Na coroa de Jesus No meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar Longe do Senhor Longe do Senhor, andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor 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 Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acha-me sempre, meu Senhor Acho prazer em te seguir Descanso em paz Descanso em paz Me faz sentir Doce & conscient personagem Doce é a minha Doce é a mim O teu querer Você me traga Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridão Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto O velho eu Lá meu espírito Reviveu Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Cristo Jesus É fiel Cristo Jesus Teu amigo Ele só Ele só Ele só E nas fraquezas Está comigo Ele só Ele só Ele só E nas lutas De cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só Pois Ele é Meu seguro Guia Ele só Ele só Ele só Não há amigo Mais nobre E digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde E mais benigno Não, não há Não, não há Não, não há E nas lutas De cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é Meu seguro Guia Ele só Ele só Ao pecador Ao pecador Perdoar Anela Ele só Ele só Ele só E pelos seus santos Sempre vela Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só Deus em seu filho se há comprazido Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só Deus em seu filho se há comprazido glória Ela só Ele só Ele só Ele só Ele nós temos um firme guia Nele só, nele só A noite enche de alegria Ele só, ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só, ele só Ele só, ele só Dará a mim, eu sei Vitória a Deus Dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus Dará a mim, eu sei Vitória a Deus Dará a Deus Dará a mim, eu sei Vitória a Deus Dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus Dará a mim, eu sei Vitória a Deus Vitória a Deus Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Reis discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Vem cear Venha Cristo Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também da vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado Eis que tudo preparado Já está Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em santa luz Vem cear O mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Luz após trevas, glória após luz, ganho após perda, trono após cruz. Paz após multa, fruto após flor, riso após pranto, gozo após dor. Crente após ímpio, justo após réu, graça após ira, vista após fel. Sol após chuva, mel após sal, lar após lida, bem após mal. Perto após longe, Cristo após eu, vida após tumba, terra após céu. Glória, paz, vida, fé, trono e luz, tudo isso eu tenho, crendo em Jesus. Glória, paz, vida, fé, trono e luz. Jesus sim vem, do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, dos mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição. E do sepulcro, em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor. Aniquilando a corrupção, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços. Tu, astuto, usurpa a dor, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo, o que se arruina sem parar. Se todas as coisas vem, vem depressa transformar, vai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, sempre em terna adoração, daremos nós ao rei de coração. Ao grande autor da nossa eterna salvação, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem, vem nos buscar. As ruas de puros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida em luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia rescandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam a morte Ser constante, não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas Jerusalém Só o sangue de Jesus Tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder pra preservar O fiel que a Deus quer agradar O fiel que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o fiel que a Deus quer agradar O fiel que a Deus quer agradar Do eterno e divino amor Só o sangue que a Deus quer agradar Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar O sangue pode libertar O sangue pode libertar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto